O meu sonho de ser feliz Vigila, Vigila, Vigila Atriz, Imperatriz O meu sonho de ser feliz Vigila, Vigila Vigila, Vigila Atriz Dá licença É? Alô, Nassão Lefone Diretamente de Ramon Dá um show bateria Vigila A noite já corre em toda vizinhança Que rola a festa no suco do indivíduo Um barato que bala a criança Aquece o sonho e espia seu destino O meu céu vai mostrando os teus campos Calento e determinação Comparando Comparando Temos campeões de superfície Comparando em cara Tem a cinturse É adramado pelo amor da multidão Vem, Vigila Vigila A nação do progresso É a honra de cantar Uma vez é o progresso Vem, Vigila 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 Vem, Vigila Vem, Vigila Vem, Vigila A nação do progresso É a honra de cantar Uma vez é o progresso Vem, Vigila Vem, Vigila Vem, Vigila Vem, Vigila A sua força da ação O rei, A púria Se a arte com os pés Mas no mundo brunheiro Não cerca a riz Se amante Não se amante É a honra de cantar Vigila A luz no oiente Nos raios no sol Vermelho sonhou o seu futebol E o que se amassa É do remorso Caça, amor e paixão Tempo, alegria da torcida Que isso é de bravo na alegria Sinto no canto da galera O galinho coroado, o campeão na passarela Tempo, alegria da torcida Que isso é de bravo na alegria Sinto no canto da galera O galinho coroado, o campeão na passarela A notícia corre toda a vizinhança Que o galinho coroado, o campeão na passarela O galinho coroado, o campeão na passarela Aquece o sol e inspira seu destino Desperta, buscando o chão Avento e determinação O galinho coroado, pelos quadrões da juventude Pra já do mercado tem atitude É aguardado pela voz da multidão Tempo, despejo na passarela A tenção maior A cantar, uma taparela com o tal O galinho coroado, pelo metres É vencer, 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 vencer Tempo, despejo na passarela Tempo, desejo na atitude Coração do tempo a consagração O rei é tudo, é me arte com os pés Vai no mundo do grego, o seu camisa é Deus Se avança, tem o querer no seu passe Se avança, tem o querer no seu passe A meu rei é de um grande do sol E tem o seu iodo, seu futebol E o que você abraça, é com a devoção O rei é de um grande do sol No caminho for ao, caminha na passarela A notícia quando toda a vizinhança Vem lá na festa, tudo o mundo em dia O barco, vim lá na criança Aquece o sonho e inspira o seu destino Receba a cruz para o teu sangue Sabendo de determinação Focado pelo campeão